Gisele é cerimonialista, trabalha o dia todo. Depois do serviço, ela vai para casa cuidar da família e espera a ajuda dos filhos. Você conseguiu me ajudar nas atividades de hoje? Ah, mãe, não deu. Gisele e Eduardo vão para a lista de tarefas dele e do irmão, que agora não está em casa. Nem sempre são cumpridas. Seu quarto já arrumou? Já. A área do fundo não, né? Não. Apesar de todos se esforçarem, a rotina doméstica não é das mais fáceis e toma muito tempo deles. Alguns meses eu tenho um fluxo de trabalho muito grande. Com isso, eu não consigo ter tanto tempo para dar atenção à casa. Às vezes, quando muda muito os lugares, fica meio perdido. É difícil de achar. Bom, nós estamos então na casa da Gisele, mais precisamente na cozinha. E olhando assim, ó, parece que está tudo arrumadinho, não tem nada fora do lugar. Só que muitas vezes as pessoas fazem isso, deixa a aparência bonita do lado de fora, mas nem sempre as coisas atendem o que o morador precisa. E é por isso que nós trouxemos aqui para a casa da Gisele uma profissional que é expert em deixar tudo arrumadinho. Eu queria que você me explicasse uma coisa bem interessante, que o segredo é que a casa funcione como se fosse uma empresa. Sim, como se todos fossem sócios daquela casa, né? Porque ali não é hotel. É como se fosse uma empresa onde cada sócio tem que trabalhar um pouquinho para que isso funcione. Zezé começa mostrando que copos e xícaras estão tomando muito espaço e no lugar errado. Esses copos, né, deveriam, né, o ideal é que estivessem aqui, nessa prateleira. Por quê? Porque essa é a que está mais próxima da fonte de água, que é a geladeira. Zezé também acha um monte de remédios que parecem organizados nessa caixa, mas todos estão misturados. Tem que separar e colocar fitas identificando. É que já identifica se você precisa de um remédio para dor, febre ou primeiro socorro, então você não vai ficar procurando. Você já vai direto naquela gaveta e vai encontrar o que você procura. Ganha tempo? Ganha tempo. Pratos também devem ficar separados. Os mais usados na frente e nada de outras vasilhas no mesmo espaço. Bom, vamos ver o resultado, então, dessa primeira arrumação na cozinha. Bom, aqui a gente tem o armário onde estão os pratos. Zezé, como você disse, irmãozinho com irmãozinho. Sim, exatamente. Então nós recolhemos todos os pratos que estavam espalhados no armário e colocamos. Prato fundo, prato de refeição, que é o raso, e o de sobremesa. Agora vamos para o quarto. Zezé mostra o armário das roupas de cama. Aqui, por exemplo, ela já pode colocar as frunhas dentro dos lençóis e do virol, né? Que aí, o que vai acontecer? Ela vai ficar só com uma pilha, concorda? Então ela já vai ganhar esse espaço aqui. Ela vai colocar a toalha de roça dentro da toalha de banho e colocar aqui, que esse espaço é nobre. Nobre que ela está na altura dos olhos dela. Vai ficar mais fácil para ela pegar na hora de usar. E ela vai sobrar todo esse espaço aqui. Minha rotina agora vai ficar muitas vezes mais fácil. Eu consegui aprender coisas que eu não tinha noção. Agora não vai perder mais nada. Tem as etiquetas, tem tudo, e agora não tem a desculpa de perder, né?